Tá igual um aquário, né? Quando você mexe o fundo na areia, aí a areia levanta e precisa decantar de novo. Muita informação, né? É, muita informação. Eu acho que realmente essa técnica de achar o centro, ir para o número 2, depois é realmente só repetição para achar profundidade, né? Porque na hora que faz certo, sai tudo certo, né? A gente tem só que achar. Você achava que era tão difícil? Ah, eu achei. Sim, eu achei que eu ia ter mais dificuldade. Eu queria já ter saído com o coração perfeito, eu particularmente, mas é aquilo que você falou. Tá faltando a técnica na hora de girar. Prática de repetição e trabalhar em lugares que a gente recomenda no primeiro momento quando não tem experiência. Foi uma semana bem surpreendente, só que a Marjorie estava aqui agora, outra aluna, e o comentário foi de pegar mais rápido, com mais facilidade, apesar de ser homem, às vezes parece que eles têm menos habilidade manual. Só que a gente se surpreendeu, foi bem legal. Porém, tem que parar de racionalizar e ouvir a técnica. Parar de pensar. Prática é repetição, não é raciocínio lógico. Então, amanhã, quando ele dormir e digerir toda a informação que ele pegou aqui, com certeza ele vai fazer mais fácil. Do mesmo jeito que a Marjorie veio hoje e fez hoje o que ela não fez ontem. E é o tempo. Eu queria saber o seguinte, se eu tivesse colocado outra pessoa e treinado duas pessoas ao meu estelho, o que você acha que aconteceria? É, não tem como dar o mesmo nível de atenção, né? Eu acho que nem chegar nesse nível, assim, de espessura de profe, eu consegui. Porque eu tinha que colocar cada um numa ponta, ficar olhando o leite dos dois, o ângulo dos dois, aí um já passou pra frente e ainda tô no outro, porque o outro tem dificuldade, porque eu não posso também abandonar. Sim. Mas também não posso parar, então vamos no outro, e aí? Não. Aí é todo mundo falando, aquela bagunça, aquela loucura, teu treinamento cai, o aproveitamento pela metade. E a possibilidade do outro aluno vir assistir antes a aula, né? Igual eu fiz ontem, de assistir um pouco a aula da Marjorie antes, né? Não consegui pegar, mas era um problema meu. Mas eu peguei um pouco, eu peguei ali, já adiantou algumas informações. E hoje, pra ela, ajudou a... Rever. Rever. Rever e gravar, sedimentar a informação. Então, eu acho que isso é importante também. Quando a pessoa tem disponibilidade, ela precisa... Precisa fazer isso. Precisa fazer isso. Vim antes e vir depois. Se puder. Se puder. Verdade. Se puder. Tá, então você concorda que o Anoman é completamente... Sim. Focado na tua, até no teu olhar, né? Não sei se você percebeu os belos que eu dava. Para de olhar na cama, olha aqui no leite. Por quê? Porque tem que ser. É difícil fazer café, é difícil fazer leite. Gente, e é desperdício de tempo e de dinheiro. Porque você vai precisar fazer de novo. Porque mesmo o Anoman, se pudesse fazer de novo, porque é prática, é tempo, é ir para o mercado. Nos melhores lugares que a gente indica para o iniciante. E é isso. Procurar um... Sempre um... Na verdade, a pessoa que vai te direcionar, muito da paixão que ela tem, muito da vontade, do amor que ela tem por aquilo, ela vai te passar, se querendo ou não. Então, escolha certo, para não ter que... Primeiro, para não frustrar com o mercado que você está escolhendo. E segundo, para não ter que gastar de novo. É. Fazer da forma certa. Fazer da forma certa. Agora, cumpriu o processo, ele prometeu para mim. Prometeu porque eu tenho gravado lá no WhatsApp, que eu posso jogar depois no Brasileuzinho. E meu filho... Ele vai ser o primeiro a passar no Trás da semana. Não. Vai ter que passar. Obrigada pela... Por estar me acompanhando desde o primeiro dia. Por ter ido na palestra, por ter ido no laboratório. Por ter ido comigo no Mercedes. Você foi muito perto, você é muito determinado. E eu tenho certeza, eu não tenho dúvida nenhuma do quanto você quer. E quando você quer fazer alguma coisa, você vai fazer. Porque eu estou admirada com você. De verdade. Obrigada. Eu que agradeço também pela disponibilidade, né? De tempo, paciência. Foi bendito é o fruto, gente. Chegou aqui por último, o único homem da turma. Chegou aqui nos 45 do segundo tempo. Domingo à noite, ele aqui com a mulher dele, gravando e fazendo curso. É, isso aí. Vamos partir para cima agora e continuar treinando. E passar no trial. E passar no trial. E passar no trial. E começar a direcionar a vida para um outro caminho. Para um outro caminho. É. E a gente vai. A gente vai. Né? Tenho certeza. Qual a estratégia para rodar, a valida e o tampo barco. E quando eu desanimar, liga para mim. E quando eu desanimar, liga para vocês também. Ah, com certeza. A gente vai ficar de braço no interno. É. Obrigada. Obrigada. Beijo, Melbourne. Obrigada. Beijo, Melbourne. Beijo, Melbourne. Beijo, Melbourne. Beijo, Melbourne. Beijo, Melbourne.